Saudações a todos, estamos na Avenida Governador Roberta Silveira, em Rio das Ostras, onde vamos mostrar um terreno na rua Jefferson Góis. Avenida Costa Azul, Avenida Litorânea, o terreno fica a 5 minutos daqui. Avenida Costa Azul, Avenida Costa Azul. Avenida Costa Azul, Avenida Costa Azul. Chegamos ao nosso destino, Colinas do Costa Azul, terreno localizado na rua Jefferson Góis, 520 metros quadrados, plano, murado pelas laterais, legalizado, pronto para construir. Esse local é bastante interessante, ele é um pedacinho do Costa Azul, tem uma forte característica turística e de veraneio, com três praias belíssimas no seu entorno. Praia da Baleia, Praia das Areias Negras e Praia Virgem. E quem comprar esse terreno vai poder desfrutar de toda essa beleza e ao mesmo tempo vai estar servido de tudo que precisar a 5 minutos no centro do Costa Azul. Trata-se de uma ótima oportunidade para quem tem o sonho de construir uma casa de praia. O preço desse terreno encontra-se na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se gostou do terreno, entre em contato para negociação. Deixo vocês agora com essas belas imagens da Praia das Areias Negras. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos.